Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre as modalidades de geração de energia das resoluções 482 e 687. Então, são quatro modalidades lá mencionadas. Uma é autoconsumo local. O autoconsumo local é a maioria das instalações de energia solar do Brasil, que é quando a pessoa tem o projeto de energia solar instalado em cima do seu próprio telhado. Seja sua empresa, sua residência, a energia gerada é consumida no mesmo local. Então, autoconsumo local. Essa modalidade, durante o dia, o sistema produz energia elétrica para o consumo. Se a produção de energia for maior que o consumo instantâneo, o excedente é injetado na rede elétrica. Porque enquanto está gerando energia, os equipamentos elétricos desse local estão consumindo essa energia que está sendo gerada. Só que, se esse consumo for menor do que a geração de energia, vai produzir um excedente. E esse excedente é injetado na rede elétrica da concessionária. E aí, o valor da conta de luz desse cliente vai ser o balanço entre a energia injetada na rede e a energia consumida. Se a geração for maior que o consumo, os créditos resultantes podem ser usados em até 5 anos. Então, é um bom tempo aí para essa pessoa se beneficiar dos créditos. Isso, os créditos servem para 5 anos, são para todas as modalidades. E qual é o autoconsumo remoto? Essa modalidade determina que, no caso de energia excedente, o cliente poderá abater o consumo de outro local que esteja sobre a mesma área de concessão com crédito de energia. Então, se a pessoa instala energia solar na sua casa e quiser abater a conta de luz da casa da sogra, ou na sua casa de praia, no sítio, essa pessoa consegue, porque ela vai consumir os créditos de energia gerado. Então, a usina vai estar instalada em um local, vai gerar energia ali naquele local, e esses créditos vão ser enviados para outro local que vai fazer o autoconsumo remoto. Auto de eu consumo remoto. Então, o nome é um pouco intuitivo. Essa solução, ela é uma alternativa para pessoas, empresas, que não tem um local ali para geração de energia próximo. No local onde, porque às vezes o seu telhado tem muito sombreamento, e aí prédios próximos podem atrapalhar. Então, você tem que ver uma alternativa. E aí, por isso, você consegue instalar energia solar em outro local para bater os créditos. Isso está previsto, isso é muito comum aí no Brasil hoje, essa modalidade. A geração compartilhada. Geração compartilhada são os consórcios e cooperativas. Então, essa usina, ela vai pertencer a um consórcio ou cooperativa, e aí vão ter vários beneficiários dentro desse consórcio ou cooperativa. Os créditos de energia gerados por essa usina serão enviados para o consórcio e compartilhados entre os membros desse consórcio ou cooperativa. Outra modalidade são as múltiplas unidades consumidoras. Isso é mais para condomínio. Essa não está tão forte ainda no Brasil. De todas as modalidades, essa é a que está mais fraca. Mas já tem aí vários empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Não é tão comum, gente, porque é muito burocrático. É mais burocrático do que as outras modalidades. E aí, por conta disso, acaba sendo mais difícil de desenvolver. E também tem algumas desvantagens em termos de encargos. E aí, por isso, muita gente foge dessa modalidade e tenta enquadrar nas outras três. Beleza, pessoal? Gostaram desse vídeo? Dê um like aqui. Coloque aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Um forte abraço e até mais.